Música Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá Mais ou menos spoilers do mangá Porque nesse vídeo nós iremos falar sobre o futuro da obra de Shingeki Vai ter spoilers porque não tem como não falar de spoilers aqui Num vídeo do canal do Geek Brasil Mas basicamente se você já chegou até a terceira temporada Muitas informações que vão ser faladas aqui nesse vídeo Vai ser algo bem interessante para você poder acompanhar Mas antes de começar esse vídeo Não deixe de baixar o jogo Filmes e Emojis Para você poder ajudar o canal do Geek Brasil a permanecer no ar Você joga apenas 10 minutinhos por dia E ali é como se você estivesse doando cerca de 1 real Sim, você joga e ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar Se divertindo bastante Bom, vamos aqui para o nosso vídeo Vamos falar sobre essas condições e coisas que o próprio Zayama Já havia falado para a gente há algum tempo Esse vídeo que vai ser sem muitas edições Com um pouco de praxe que a gente já tem feito alguns vídeos aqui no canal Apenas para a gente discutir e conversar um pouco sobre algumas ideias Que tem acontecido tanto no grupo de Shingeki no Kyojin Que a gente tem aqui no canal No WhatsApp para a gente poder discutir e conversar Muitas coisas relacionadas ao anime e também ao mangá Quanto também às coisas que supostamente podem acontecer na obra Por que que eu estou falando isso? Há algum tempo atrás o próprio Zayama, o autor do mangá Havia dado uma entrevista que o anime e o mangá Estavam indo para a sua etapa final Sim, faz algum tempo que Shingeki está indo para a sua etapa final Nós estamos agora acompanhando a guerra em Shingenshiná Ali no mangá E que supostamente essa seria a última parte do mangá E que quando a gente está acompanhando essa última parte do mangá Ele iria encerrar esse ponto em alguns pontos E a gente veria algumas sobras, alguns pontos Sem dar nó para a história secundária Porque supostamente eu acredito que ele teria que encerrar a história Envolvendo Armin, Mikasa e El Mas não estou falando de um spin-off Assim como Shingeki no Kyojin Before the Fall Mas estou falando de um spin-off oficialmente lidado com o Zayama Por que que eu estou falando sobre isso? Porque quando o próprio ali encerrar Shingeki atualmente Ele ali provavelmente naquilo que ele acabou dizendo nas suas entrevistas E de que esse ano nós observamos que Shingeki havia completado 10 anos com trabalhos ali Sem nenhuma pausa 10 anos publicando mangás mensalmente O Zayama está nesse frenesi e que supostamente nós teríamos ali 2 anos de férias do autor Mas depois desses 2 anos de férias O que será que ele pode fazer? Qual será o mangá que ele provavelmente irá publicar ainda? Bom, eu acredito que ele já tenha deixado essa deixa Deixado essa deixa Na história que é Envolvendo a Guerra dos Nove Titãs Se você não lembra o que é a Guerra dos Nove Titãs Ali, quando nós estamos passando ali pelo flashback da vida do Grisha Nós temos alguns pontos bem interessantes Que é falado de que Quando a Aymir acaba fazendo um pacto com o demônio ali E ela acaba ganhando os poderes dos Titãs Basicamente quando os poderes dos Titãs são divididos para 9 pessoas E acabam se tornando 9 portadores Quando a Aymir acaba sendo dividida em 9 pedaços E acaba realmente ganhando, dando novos poderes para essas pessoas Surge o Império de Éldia Bom, é basicamente aquilo que a gente acredita nas teorias Provavelmente Éldia já existia Mas quando a Aymir acaba ganhando esses poderes Surge o Império de Éldia E acaba sobrepujando todos os outros reinos Todos os outros países Transformando-se assim na maior nação de todos os tempos E que depois que eles acabam sobrepujando Subjugando as demais nações Acaba se tornando ali na Guerra dos 9 Titãs E o que é a Guerra dos 9 Titãs? É os 9 Titãs lutando contra si Para realmente conseguir o poder ali do Império de Éldia E o que o Isayama ainda tem para contar sobre toda essa obra Que eu acredito que ainda não vai dar tempo De ele conseguir contar alguns pontos bem interessantes Na sua história principal Para muitas coisas que a própria obra já tem para nos entregar Por exemplo, aqui para a gente poder começar Vamos logo de cara falar sobre o sumiço do Titã de ataque É uma coisa que eu acredito que o próprio Isayama não vai colocar na sua história E que num spin-off Ou numa história própria envolvendo a Guerra dos 9 Titãs Por que que raios o Titã de ataque acabou sumindo? Há 102 anos ou basicamente há 111 anos da história atual em Shingek Nós tivemos que um encontro ali Tanto uma reconciliação ou algum plano Criado tanto pela Família Tibur quanto também para o Carl Fritz Para a dominação dos demais Titãs A gente viu que Marley acabou tomando o controle de 9 Titãs O Carl Fritz foi para dentro das muralhas para a parada com o Titã da coordenada Mas o Titã de ataque acabou sumindo Por que que o Titã de ataque acabou desaparecendo E só foi dar as caras novamente ali nas ações de Eren Kruger? E observando o capítulo 121 Será que o próprio Eren Yeager Sim, o nosso protagonista Não pode estar envolvido nisso tudo Será que ele não havia enviado memórias para esse portador do Titã de ataque Para que ele pudesse esconder ali o Titã Tanto da Família Real quanto também dos Tiburs Seria algo interessante para a gente acompanhar nessa saga E envolvendo a todo esse plano Que o próprio Carl Fritz havia criado Para realmente acabar de uma vez por todas Com essa guerra em movendo os 9 Titãs E é claro que esse é o ponto principal É o próximo ponto para a gente dialogar Sobre coisas que provavelmente o Isayama não vai conseguir entregar Até o final da sua obra E envolvendo a esse plano do Carl Fritz E a maneira e a motivação De ele ter criado um plano tão confuso E ao mesmo tempo tão complexo Que faz com que a gente pense O que ele deveria ter passado O que será que ele passou Para conseguir criar toda essa colocação E isso seria um pano de fundo muito interessante Porque eu já vou falar de mais um personagem Que supostamente seria ali o trio principal de personagens Porque nós teríamos o portador desconhecido do Titã de ataque Teríamos o Carl Fritz E já já eu chego a um terceiro personagem Que eu acho que seria o ponto mais polêmico E também mais interessante desse vídeo E ali durante toda essa construção envolvendo o Carl Fritz A gente começa a observar todas as consequências Que a gente está vendo atualmente no mangá E o que seria que o próprio Isayama teria Para o próprio Carl Fritz De eu ter observado e ter chegado à conclusão De que se exilar para uma ilha desconhecida Era muito melhor Do que realmente conseguir botar todos os Titãs Ali a punho em ferro Ou de uma forma mais democrática Não sei bem o que o próprio Carl Fritz Estaria pensando nisso tudo E outra pergunta bem interessante nesse plano É sobre por que o próprio Carl Fritz Não levou todos os Eldianos Para dentro da ilha de Parades Por que que ele levou apenas alguns Sendo que os demais ficaram em Marley Por que que ele acabou deixando essa galera para trás Para sofrer nas mãos ali de Marley E que toda essa consequência pode ter sido criado Envolvendo a família Tibur Um plano Ou uma negociação Ou algo envolvendo Um esquema entre as duas famílias Para que isso perpetuasse Ali basicamente durante todo o reinado E vendo todo esse planejamento E todos esses esquemas envolvendo os Tiburs E também aos Fritz Será Por que será Que o próprio Marley Havia escolhido E deixado Com que a família Tibur Comandasse eles Durante todo esse tempo Nas sombras Porque Por mais que o povão Não concordasse Ali não Não tivesse essa informação De que era a família Tibur Que comandava Tudo por debaixo dos panos Os militares Ali Tanto quanto o Theo Quanto também outros militares Sabiam que Quem comandava a Marley Por debaixo dos panos Era a família Tibur Nós tínhamos Eldianos Comandando Os Marleyanos Por debaixo dos panos E isso Acaba sendo algo Muito complicado E algo muito duvidoso Dessas consequências E pontos de vista Que supostamente A gente teria De uma forma Muito conceitual Para que o Zayama Trouxesse isso Numa futura saga Outra Basicamente Um ponto Bastante interessante Outro ponto Bem interessante É a construção Das famílias Que tinham controle Sobre os titãs A la Game of Thrones Que a gente Acabou gostando Dessas tretas Envolvendo as famílias Eu acho Que seria um ponto Bem interessante Ver cada família Nós temos nove titãs E que cada família Comandasse um titã Para conseguir Entrar com lutas Batalhas Guerrear Controles de terra Controles de povos Algo que provavelmente Teria uma força Muito grande Em Shingeki Nessa futura saga Que o próprio Zayama Iria trazer Para nós E que Toda essa circunstância Envolvendo Todos esses planos Dos personagens Cara A gente Eu gosto de falar Isso para vocês É sobre Essa dualidade Que o próprio Zayama Acaba trazendo Para a gente Durante toda a obra Em Shingeki Nós vimos que o Eren O Diabo Titãs Ele acabou Dando o poder De Titã Para que o Eren Conseguisse lutar Contra os Titãs Nós observamos Que toda essa história De que os próprios Reiner e Bertolt Eram vilões E depois a gente Acabou observando Um ponto de vista Dizendo assim Cara Eles não são Tão vilões Assim Sempre há um ponto De vista Atrás dos personagens Sempre há um Background Atrás ali Das atitudes Que eles estão tomando E que Depois de observar Tudo isso Os Eldianos Que estão atrás Ali Dos Dos Marlianos Que acabam sendo Aliados dos Eldianos Dentro de Marlianos Não são tão maus Assim A gente começa A entender Esse ponto de vista Mas Ainda há muita raiva Dos Marlianos O fã do De Shingeki Ainda não ama Tanto assim Os Marlianos Conto Acaba amando Os Eldianos E que Supostamente Muitas pessoas Inclusive Você que está Assistindo Esse vídeo Provavelmente Tem simpatia Zero Para os Marlianos E até Acaba tolerando Os Eldianos Que estão Do lado Ali De Marlian Quanto a Piki Reiner Nós temos também O Timos O Colt Temos agora também A Gabi Por mais que você odeie A Gabi Muitas pessoas Acabam gostando Da personagem Não sei porquê Mas acabam gostando Da personagem Temos o Falco Vários personagens A Anne Que é uma das personagens Mais queridas Em Shingeki Vários personagens Que são Eldianos Mas estão Ao lado De Marlianos Mas E se o Isayama Trouxesse uma dualidade Em que o protagonista Da próxima obra De Shingeki Fosse Um Marliano E se o próprio Protagonista Da obra De Shingeki Fosse Elos Sim Elos Que é o personagem Que acaba sendo O herói Por trás Dos panos Que é aquele herói Que Marlian Acaba vendo E observando Que foi o responsável Pela derrubada Do Titã Colossal Não Do Titã Colossal Do Titã Da coordenada E que acabou Expulsando O Rei Fritz Para dentro Das muralhas Mais pra frente Na história Ali Entre o capítulo 100 e 101 A gente descobre Que não Elos não havia Feito isso Elos não havia Conseguido Derrotar Colossal E havia Feito ele Fugir Ali de Marley Ele havia Sido Criado Através Das famílias Tibur E também Da família Fritz Mas Não tem Nada Que se confirme Se ele Existiu Ou não Eu vejo Que um Marliano Como Um personagem Principal E mostrando Toda essa Dualidade Agora Trazendo Os Eldianos Como os Maus E os Marlianos Como os Bonzinhos Da história Eu acho Que seria Interessante Para acrescentar Ainda mais Algumas coisas Para Shingeki Dessa forma Que o próprio Zayama Cria E tenta Para acrescentar E fomentar Ainda mais Coisas Na sua obra Eu sei que Muita gente Não vai gostar Desse ponto de vista Mas Eu acho Muito interessante Trazer Esse ponto de vista De pessoas Que a gente Ainda não gosta Para que a gente Possa entender Um pouco mais Sobre os pensamentos Desses personagens E sobre Essas circunstâncias Que há 102 anos A gente Está observando Em Shingeki Durante todo Esse tempo E também Anteriormente Para a fundação Ali Da Guerra Dos Nove Titãs Eu acredito Particularmente E já falei Muitas vezes Isso no grupo De Shingeki Aqui do canal De que Eu acredito Que o Zayama Vai sim Adaptar Esse período Essa parte Numa saga Que ele Vai ser responsável Por isso que eu falei Que vai ser Diferente de Before the Fall Que é outro personagem Por mais que o Zayama Deu o aval Para Before the Fall Ali Em Shingeki No Kijin Before the Fall São outros Autores São outros Roteiristas Mas o Zayama Dá o aval Mas Nessa saga Eu acredito Que o Zayama Está armando Alguma coisa Específica Algo que ele Está fomentando Ali Para criar O seu próprio Game of Thrones Algo envolvendo A treta As guerras Das famílias Para conseguir Chegar Nessa conclusão Do próprio Carl Fritz Fugindo Entre aços Para a ilha De Parades E para que a família Tibur Conseguisse Comandar Marley Ali Por debaixo Dos panos Eu não sei Do que se trata Essa questão Esse plano E esse planejamento Envolvendo A família Tibur A Carl Fritz E também Supostamente Ao personagem Elos A gente não tem Essa conclusão E esse habitual Forma Envolvendo A esse trio Que supostamente A gente teria Uma grande História Em Shingeki Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Quase 20 minutos Eu acho que vai passar Um pouquinho De 20 minutos Falando sobre O futuro De Shingeki No Kyojin E eu acredito Bastante Que o Isayama Não vai abandonar Essa obra Tem muitos pontos Ainda em abertos Para fazer Essa construção Eu acredito Especificamente Que ainda existem Pontos Que ele não vai Conseguir fechar Bonitinho Na história E de que Essa obra Essa adaptação Envolvendo A Guerra Dos Novos Titãs Vai fazer Com que a história Seja fechada De uma vez Por todas De uma forma Muito Mas Muito Interessante Vamos ver O que o Isayama Tem para nos entregar E que Shingeki Seja algo Marcante Nas nossas memórias Se você chegou Até aqui Nesse vídeo Deixe o seu like Porque é muito importante Para o engajamento Para que mais pessoas Consigam chegar Até aqui O canal Para poder A gente chegar A 5 mil Iscritos Logo E que Para a gente Chegar a 5 mil Iscritos Você tem que Se inscrever E se você Já é inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Porque assim A gente chega A marca De 5 mil Iscritos Rapidão Isso é tudo Pessoal Valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto